Olá, gente querida! Eu sou a Isadora, eu sou educadora de circo da Fábrica de Cultura do Parque Belém e nesse mês de julho eu estou gravando alguns vídeos para a gente ganhar um repertório de possibilidades de brincadeiras com crianças que a gente pode trazer no circo. Então, no último vídeo eu falei sobre a brincadeira da estátua e hoje a gente vai falar sobre uma brincadeira que às vezes não é tão conhecida, mas que traz uma vastidão de possibilidades, que é uma brincadeira que chama Rio Vermelho. O Rio Vermelho é dessas brincadeiras de travessia que convidam as crianças a atravessar de um lugar do espaço onde elas estão até o outro e durante essa travessia elas precisam atravessar algum tipo de desafio. Assim como a brincadeira da estátua, a gente também pode pensar a brincadeira do Rio Vermelho com a possibilidade de transformar ele para um modo remoto, para a gente poder fazer online e também presencial. Pensando essa brincadeira presencialmente, a gente considera que vai ter a educadora ou educador em um ponto da sala, do espaço e as crianças em um outro ponto distante dessa educadora e dessa educadora. Essa é uma brincadeira que vai convidar a interação entre essas duas partes. Então, a gente vai combinar com as crianças e explicar para elas que nesse espaço que existe entre a educadora e as crianças existe um rio. Esse é o Rio Vermelho. Para que a brincadeira comece, a educadora ou educador vai explicar o funcionamento da brincadeira porque essa é uma brincadeira que depende bem da interação das crianças em um movimento de pergunta e resposta. Então, a brincadeira vai funcionar assim. A educadora ou educador vai perguntar para as crianças o que é que vocês querem? E as crianças, então, vão responder. Queremos passar pelo Rio Vermelho. Então, a educadora ou educadora vai falar só com uma condição. E é aí que entra o momento da gente trazer a linguagem do circo para essa brincadeira. Nesse momento que a educadora ou educador vai dizer que só com uma condição, a gente pode começar a trazer, então, condições que tragam propostas de malabares, de equilíbrios, de formas de atravessar com o seu corpo de jeitos que não sejam típicos. Então, a gente pode brincar com formas de rolar, com formas de imitar bichos, com formas de imitar a qualidade de movimento, como, por exemplo, atravessar como um astronauta, atravessar como se estivesse debaixo d'água, atravessar de olhos fechados. Ou a gente pode dizer que só com uma condição, só vai passar pelo Rio Vermelho se passar equilibrando alguma coisa na cabeça. Então, as crianças têm que correr buscar alguma coisa e atravessar equilibrando. Então, as crianças vão dar um jeito de resolver esse desafio e vão atravessar. Vão atravessar passando pelo educador e pela educadora e indo até a outra extremidade do espaço. Certo? E daqui a brincadeira continua. Educador e educador perguntam o que é que vocês querem. Queremos passar pelo Rio Vermelho só com uma condição. Só pode passar se o próximo desafio. Então, as crianças correm e atravessam até a outra extremidade. Essa educadora ou esse educador vai ficar parado? Caso as crianças façam o desafio, acertem esse desafio e atravessem realmente realizando esse desafio, a educadora e educador não tem o que fazer. Mas pode ser que algumas crianças ou tentem burlar esse desafio, ou então não consigam por algum motivo específico, tentem fazer de outra forma. E aí a educadora e educador vai tentar pegar essa criança. E essa criança vai então tentar passar correndo para fugir, caso ela não for realizar o desafio. Se esse educador, essa educadora pegou essa criança, essa criança vai passar a ser a que vai conduzir a brincadeira e perguntar o que as crianças querem. Nesse momento, é muito bom que a educadora e o educador permaneçam junto com essa criança, para poder auxiliar nessa condução mesmo. Caso sejam muitas crianças e vocês percebam que não vai dar para elas serem essa que conduz, essa questão de pegar elas pode se desassociar da questão dela precisar virar essa pessoa que conduz. Então, resumindo, a gente pode estabelecer que a regra é, se eu pegar a criança, ela vai voltar. Normal, ela não vai ser a que vai passar a conduzir. Mas é interessante que essa regra fique bem clara desde o começo. Bom, essa brincadeira, assim como a estátua, ela traz uma possibilidade muito grande de criações de desafios. E eu acho muito legal porque ela propõe um constante diálogo entre quem está ali conduzindo a brincadeira e as crianças, num jogo de pergunta e resposta. E, caso não sejam muitas crianças, é muito legal também que a gente possa convidar elas a conduzirem. Espero que vocês tenham gostado, que vocês experimentem. E nós estamos em contato. Até logo. Se cuidem.